A abertura do nosso vídeo vai ser em agradecimento também a esse comentário aqui do nosso mais novo inscrito do canal. Nosso amigo Edmilson Carvalho deixou assim, quer dizer que 100 reais é troco de pinga para você, vocês não vivem no Brasil não, pelo sotaque devem ser da Escandinávia, em que moeda recebem euro, eu não vou ter mais dó de líder quando a pirâmide cair e eles começarem a ser perseguidos pelos afiliados gananciosos. Outra coisa, parem de usar o termo plataforma de investimento, realmente, porque a gente sabe que não é uma plataforma, é uma pirâmide financeira descarada, porque assim de fato, né, ficará mais transparentes e somos todos bitrade. E o próximo comentário é do nosso amigo Edmilson que diz, dessa vez, coxinha e doquinha vai receber o troco do pão pessoalmente aqui, já no Ceará, vem para a loira do Pix. O comentário do nosso amigo Tiago da Cunha, professor, estou em busca da zona de conforto que me espera no futuro, somos todos bitrade. 100 reais é troco de KY, deixou nosso amigo Michel Silva, realmente, eles vão levar bem no centro do Forex. E o comentário do Dom Frank, que deixou assim, porque eu estou na foto dos vídeos, vai no prédio do DPU que você vai conhecer, Manéz, fica no DPU, isso é uma fuleira. E para aqueles que estavam a comemorar, muitos que acharam que fossem clickbait, Rogério não vai postar mais vídeos sobre a Plimbed, pensaram que tinham nos calado, aí eu canto dessa forma. Faça elevar o cosmo no seu coração, todo mal combater, despertar o poder, sua constelação, sempre irá te proteger, e supera a dor e dá forças para lutar. Betim, fantasia, desejos a realizar, pois as asas de um coração sonhador, ninguém irá roubar. Essa aspirão de miserável vai cair, e o fumo vai entrar em vocês, Eu convido você a realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem Vale Trade! Doquinha, orra Doquinha, mas corra depressa, e prepare, prepare a miséria do pote, do pote não Doquinha, prepare um balde cheio de pipoca, com a manteiga, que agora nós vamos fazer a nossa reação, a miséria dos comentários desse hater. Que quando essa fuleragem cair, nós vamos vir aqui na Briocoflix, tacar-lhe o centro de caípsos no forex desses miseráveis. Eu não é Doquinha, é sim, então deixa da tua enrolação, se concentra, e vamos ver essa fuleragem. O bom é que teve comentários positivos também, né, do nosso amigo Fernando aqui, incrível que ainda existem pessoas que defendem bandidos em suas lives. O Brasil merece a lama que é, realmente, é incrível como tem os haters defendendo, é porque de fato eles estão ganhando, a pirâmide financeira dá dinheiro, como o Rogério fala. Estou torcendo para o Renan levar bilhões desses trouxas, realmente são os trouxas, e o choro vai estar garantido aqui na Briocoflix. Tem pessoas aqui reconhecendo o trabalho do nosso amigo Rogério Betim, né, dando os parabéns, que ele sempre nos provando aí que essas fuleragens dessas pirâmides financeiras só têm crescido no nosso país. Veja que comentário interessante aqui do Sidmar. Cara, você tem razão. Além disso, o Renan nunca vai processar o Betim, porque senão ele sabe que ele próprio será investigado. Ele só está fazendo denúncias para o Instagram e para o YouTube, né, de fato, né. E, na verdade, dentro do meu humilde entendimento, eu não vejo o Rogério Betim cometendo nenhuma ilegalidade, né, trazendo e apresentando provas concretas de que esse esquema aí é uma tremenda fuleragem. Mais um aqui agradecendo, né, o trabalho do nosso amigo Rogério Betim. Eu amo seus vídeos e seu canal. É muito bom, né, o reconhecimento, saber que o nosso amigo Rogério Betim sempre realizou um trabalho, né. Já tem muito tempo que ele faz esse trabalho, né, ajudando as pessoas. Betim, ele colocou assim, olha, o outro comentário aqui. Até dezembro vamos ver muitos cães arrependidos que, neste momento, estão achando que o Betim está falando asneira. A gente viu, né, também aí a choradeira. Convido a vocês a observarem como é que funciona a choradeira, tá bom, aqui no nosso canal, no nosso quadro Briocoflix. A choradeira aí de pessoas que caíram na Bitrade, né, porque depois a resenha é garantida. Só aqui no quadro Briocoflix. Já convido você a inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar um comentário e compartilhar o nosso trabalho. E juntos somos o exército do Rogério Betim. Eita, olha o famoso hater, Ronaldo Padilha. Aí coloca assim, vou continuar denunciando até cair o canal, se possui. Me segure, me segure, Toquinha. É fuleiragem, ele coloca assim, se eu perder tudo na Flimbete, vou perder uns 300 reais. Isso eu recupero em um dia de trabalho. Se o homem trabalha na NASA, eita, vê, isso é uma miséria. E vai dizer que essa Flimbete não é uma fuleiragem. A batalha continua e nós estaremos aqui nos bastidores. Juntos somos bem mais fortes. Vamos reunindo os nossos soldados para contra-atacar a cada momento. Porque pensaram que a Fênix estava derrubada. Porém, a Fênix renasce das cinzas. E vamos continuar acompanhando de perto essa fuleiragem. Porém, o choro é garantido. Na Brioco Flix, eu convido vocês a fazerem parte desse exército que está se formando. Eu sou Alexandre Lima, apresentador do quadro Brioco Flix para o YouTube. E, mais uma vez, eu convido ele que já está aí na tela. Mas eu silenciei. Porque o que precisamos escutar no final do vídeo é realmente a zona de conforto. Eu deixo ele terminar. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou. E até mais. Então, meu amigo, eu convido você a realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem Vale Trade!